Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, não irá ressoar com todos vocês, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá joia? Gratidão a você inscrito pela confiança. Se você é novo, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário. Agora, ativem a notificação, gente, para que vocês possam receber aí a mensagem do YouTube, né? Ativem o sininho, para que vocês possam receber a notificação do vídeo no canal, ok? Vamos lá, leitura para o signo de Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual é a mensagem para o signo de Aquário? Bora lá. As de Copas Três de Pãos Acho que o pessoal do signo de Aquário está aqui pensando, cadê a minha felicidade? Quando é que eu vou ter aqui a minha abundância emocional? Quando é que eu vou me sentir de fato realizada? Quando é que eu vou receber algo que de repente está vindo aí de longe, de quanto que eu estou esperando e ainda não chegou? Muitos aqui atrelando o sentimento, parece que só vão se sentir bem se algo acontecer aí na vida, se alguém chegasse, uma mensagem chegasse, ou pensando aqui o que é que eu vou... Pensando, hein? Nove de Paus Quando é que as coisas vão acontecer na minha vida, que parece que não acontece? A Carta da Torre A Carta da Torre dentro desse contexto, ela vem tirando vocês desse tipo de situação que vocês se encontram, tá? Porque tem muitos aquarianos aqui que estão esperando algo aqui de maravilhoso acontecer na vida, para de fato se sentir plenamente realizado emocionalmente. Tá entendendo? Esperando uma oferta Esperando a chegada de uma oferta De repente aqui, ó, ansiosos, né? Carta da Sacerdotisa Ansiosos, por que ansiosos? Porque depois da Carta da Sacerdotisa, a gente tem aqui, ó, o nove de Paus Eu faço, 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 eu tenho conhecimento, eu me envolvo, eu engajo, eu ajudo, eu isso e aquilo, e cadê o meu? Que parece que está tão longe e não vem Ansiosos Nove de Espadas Lembra o que eu falei? Vocês ansiosos Ansiosos por receber, por esperar algo Não falei? Existe uma situação aqui Onde vocês, do signo de Aquário Então aqui, esperou É como se vocês estivessem Colocando aqui a felicidade de vocês Dentro de uma situação X Então, essa situação aqui, ela tem que acontecer pra que eu me sinta Abundantemente realizada aí, emocionalmente Com o meu emocional transbordar Você tá entendendo? A Carta da Torre vem dizendo aqui pra você Meu, é preciso que você saia desse pensamento É preciso que você saia dessa situação que você se encontra É preciso que você dê um chacoalhão na sua vida aí Que você sacuda a poeira Que você se movimente Que você pare só de ficar esperando Olhando ali na janela E de repente não faça por onde as coisas acontecerem na sua vida Entende? Se não é você que vai dar o chacoalhão A espiritualidade vem aqui E dá o chacoalhão Pra mostrar pra você Que não adianta você ficar parado Esperando as coisas acontecerem Porque pras coisas acontecerem Precisa que você se movimente Muitos aqui, ó Com insônia Preocupação Ansiedade Por quê? Porque não vem a hora de receber algo De se sentir honrado De sair vitorioso De uma situação Você tá entendendo? A estrela Querendo sucesso É como se assim Se tal coisa não acontecesse Não acontecer na minha vida Eu não vou me sentir honrado Eu não vou me sentir vitorioso Eu não vou Você tá entendendo? Vocês agora estão querendo brilhar Estão querendo ter sucesso Estão querendo Entende? Sete de espadas Autossabotagem Nove de ouros Cavaleiros de ouros Fim de um ciclo O renascimento e a transformação No fundo do mato A gente tem a carta da morte E o mundo Então é vocês Encerrando um ciclo aqui Ok? Vocês se transformando E renascendo Após O fim de um ciclo Ok? E por que de um fim de um ciclo? Porque a gente tem no fundo do maço Três de espadas Algum tipo de traição Que aconteceu O fim desse ciclo De repente vocês Dentro de um relacionamento Sei lá Um relacionamento abusivo De repente Vocês dentro de um relacionamento abusivo Presos a um relacionamento Que machuca vocês Presos a uma pessoa Que machuca vocês Mas por algum motivo Vocês querem entrar nisso daqui Minha gente Vocês estão se auto-sabotando Vocês estão se auto-sabotando Esperando a chegada de alguém Que não vem Que não anda Esperando uma oferta Como se tipo Eu só vou sentir prazer Na vida E só vou Aproveitar a vida Quando essa pessoa chegar Só que essa pessoa tá parada Essa pessoa não tá se movimentando Entende? Então aqui A carta que veio pra vocês aqui Do arcano maior Que vocês necessitam trabalhar Que é interessante Ok? Porque eu não imponho nada Né? Nível arbítrio Cada um sabe O que faz da sua vida Mas que existe Que é interessante Vocês trabalharem É vocês saírem De uma zona de conforto É vocês lembrarem O quanto vocês São pessoas aqui Iluminadas Positivas Uma pessoa Que tem um caminho De sucesso Entende? Que tem aqui Uma estrela Que brilha Que chama atenção Lembrar da sua existência Lembrar do seu amor próprio Lembrar Sabe? De quem você é Da sua essência Lembrar da sua essência Porque tem muitos aqui Que realmente Tá aqui Ansiosos Tendo insônia Não dormem direito Porque tá esperando Alguém Estão se auto-sabotando Estão se auto-sabotando Porque eu quero sair Vitorioso Dessa situação Eu quero É como se fosse um troféu Essa pessoa Qual que vocês estão esperando Tá entendendo? Os signos Que a gente tem aqui Envolvidos É Ares, leão, sagitário Touro, virgem, capricórnio Libras, gêmeos E aquário Câncer, escorpião E peixes A energia Que a gente tem Predominante A gente tem A energia de escorpião E até mesmo A energia de vocês Aquário Tá? São as duas As energias Que elas estão aqui Falando mais alto Ok? Agora eu vou cruzar Aqui as cartas E a gente vai entender Ó As de copas Com o rei de ouro Tá vendo O que eu falei Pra vocês? Vocês estão esperando Essa pessoa chegar Pra poder sentir Desse jeito Tá atrelando O emocional de vocês Esperando alguém chegar Que essa pessoa Tá parada Ela nem tá vindo Só vou me sentir feliz Quando eu estiver Com essa pessoa Sabe? Esperando algo Ou alguém Ou essa pessoa Chegar Ou uma mensagem Olhando pro horizonte Não tá sentindo prazer Em algo que tá fazendo Não tá sentindo Não tá se sentindo Realizado Não está Sabe? Tá parado Tá observando Tá esperando aqui Não tá sentindo prazer Existe a necessidade De sentir prazer Em algo que vocês Estão fazendo Entende? É como se Se isso não acontecer Então eu não vou Me sentir bem Algo assim Sabe? A torre com sete de espadas Pra vocês saírem Desse sentimento De auto-sabotagem Desse pensamento Na realidade Sete de espadas Mental Signo de ar Racionais Pra vocês saírem Desse sentimento Desse pensamento Aqui De auto-sabotagem O mental de vocês Aí tá sabotando Vocês O mental de vocês Tá sabotando Vocês Lembre-se De quem você é Lembre-se Que você faz parte Desse universo Quando você dormir Reza Pede a Deus Pede ajuda Ou apenas Conversa Chora Fala o que você Quer falar Mas não fica Carregando isso Dentro de você Você tá entendendo? Aqui é pra você Lembrar da sua existência É pra você Se apegar à espiritualidade E pra você Lembrar que você Também não tá sozinha A espiritualidade Tá aqui com você Ela tá cuidando de você É que você não vê Mas ela tá cuidando E a energia central De vocês Os seis de paus Vocês vão sair Vitoriosos Dessa situação Tenha fé Continue a sua caminhada Continue Positivo Otimista Que vocês vão sair Dessa situação Com a qual vocês Se encontram Nesse momento Tá joia Eu vou clarificar A leitura Com o baralho Cigano Ok Por favor Opa Por favor Baralho Cartas para o signo De aquário Sol, lua, ascendente Vênus E Júpiter Eu dou umas puxadas Com força aqui Embaralhar Dez e telas Que ele trava Ó A serpente A cobra Né A árvore Os caminhos Sabe o que eu entendo Aqui Minha gente Que vocês Estão se De certa forma Aqui Envenenando Vocês estão se Envenenando Entende? Cada vez que você Fica se auto Sabotando Deixando a tua mente Controlar você Porque aquarianos São racionais Deixando a sua mente Controlar você Você se auto Envenena Isso mexe aqui Na tua saúde É preciso você Fazer uma escolha Na sua vida É preciso você Tomar o rumo Da sua vida E seguir o seu caminho Existe uma escolha Que você precisa fazer Ou você permanece Nessa situação Ou você sai dela Só que assim O aviso aqui É o seguinte A forma Que você Está se auto Envenenando Está mexendo aí Na sua saúde Porque aí Mexe no teu Emocional Que mexe Na sua energia Que mexe No seu equilíbrio Que mexe Na sua vontade De se sentir Alegre Naquele sentimento Da alegria Da felicidade Todas aquelas coisas É preciso você Fazer uma escolha Depois você se pergunta Não sei por que Eu estou ficando doente Não sei por que Eu estou ficando doente Está aí a resposta Jóia? Vamos lá As cartinhas Conselhos Signo de Aquário Sol, Lua, Ascendente Vênus e Júpiter Como o Tarot do Oxo Tá minha gente? Bora lá Signo de Aquário Sol, Lua, Ascendente Vênus e Júpiter Por favor Tarot Qual é o conselho Para o signo de Aquário Sol, Lua, Ascendente Vênus e Júpiter Participação Participação Solitude Espírito Brincalhão Espírito Brincalhão Renascimento no fundo Renascimento no fundo do deck Cadê o Renascimento Bom, aqui o conselho para vocês É o seguinte Que Para que vocês Como que eu vou colocar aqui Para que vocês Leve Para que vocês Tenham uma participação maior Aí na vida de vocês Tá? O que que isso quer dizer? Para que vocês Tomem posse Das coisas que acontecem Na sua vida De fato Entendeu? Tome posse De fato Que você tenha mais participação Na sua própria vida Entende? Para que você Pare de se auto-sabotar Porque o Espírito Brincalhão Fala de uma pessoa Que não leva nada a sério De repente Né? Que de repente Não tá O levar nada a sério Não significa que vocês Aquarianos Não levam nada a sério Tá? Significa por exemplo Que essa situação Que está acontecendo com você E que de repente Tá aqui mexendo na tua saúde Você não tá levando a sério E é preciso você olhar Com mais carinho A respeito disso Você tá entendendo? E que é pra você É Como que é que fala? Não é impor Mas é pra você Em busca Do que você quer Do seu objetivo Entende? É pra você Acordar É pra você ter Você Você participar mais Ali mesmo Você estar mais presente Na sua vida É isso Você estar mais presente Aí na sua vida Você tá entendendo? De repente Pra você parar De Apenas Se Se colocar Num momento aí De reclusão Pra de repente Você levar isso Mais a sério Entendeu? Olhar a situação De uma forma mais séria Você tá entendendo? Reconhecer quais são As suas vontades Ser firme No que você quer Na sua vida Entendeu? Se libertar De situações Você tá entendendo? Colocar ordem no barraco Foi essa frase Que veio aqui Na minha cabeça agora É pra vocês O signo de aquário Colocar ordem no barraco Pra vocês parar Aqui de se auto-sabotar E ser mais participativo Aí dentro da sua própria vida Ser mais presente Dentro da sua vida Tá entendendo? Bom Essa é a leitura Que eu tenho Para vocês Signo de aquário Eu espero De alguma forma Ter agregado valor Fiquem com Deus E até a próxima leitura Tchau